Olá, sejam todos super bem-vindos aqui no canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para te ensinar uma brincadeira super divertida para tirar a criançada da tela do celular da televisão do videogame com o tapete do movimento. Para essa brincadeira você vai precisar apenas de quatro folhas coloridas vermelha, amarela, verde e azul. Depois disso você vai escrever aqui no YouTube tapete do movimento e aí vai clicar em alguma dessas opções, dá o play e a criança precisa pular na cor que vai aparecer aqui na televisão como vocês vão ver agora. E aí E aí E aí